E aí galera, beleza? Aqui é o Corujão mais uma vez no TudoXbox News do dia 1 de fevereiro de 2016. E vamos lá para as notícias. Final Fantasy XV tem um novo gameplay divulgado aí durante a Action Time Report. A stream feita pela Skull Enix aí, mostra aí mais um pouco do Final Fantasy XV. Tivemos divulgações de trailer aí com cenas aí de luta contra um robô gigante aí. E a data do lançamento divulgado para 30 de março, cara. Eu tô muito empolgado mesmo com esse jogo. Não vejo a hora de chegar 30 de março. É compra garantida para mim, cara. Eu sou fanático por Final Fantasy jogo de RPG. Então pra mim é jogo garantido. E é lógico, eu vou fazer gameplay, live ao vivo aí desse jogo, cara. Então pode esperar que vai ter sim, viu? Stick Bowl de Dungeon Dark é confirmado pela Curva Digital aí. O jogo aí de jogo de queimada, cara. Isso mesmo, um joguinho de queimada daquele tempo que a gente brincava na escola de queimada. Vai chegar aí ao Xbox One aí com mais de 45 desafios e o modo co-op. Ainda não tem nenhuma data aí de lançamento, nada dele aí. Mas tem um vídeo aí de trailer aí que você vai conferir completo na descrição do vídeo, cara. Maiden NFL 16 aí vai chegar a vault da EAX, cara. A partir do dia 2 de fevereiro aí, esse jogo chegará na assinatura da EAX gratuito aí. Então pra quem é assinante aí da EAX aí, fica ligado, dia 2 de fevereiro, temos novos jogos aí. Maiden NFL 16. Saia of Tears é o próximo jogo da desenvolvedora Haray. Como vocês já sabem, é um jogo aí de piratas aí e tem seu lançamento previsto pra esse ano. Não tem um dia certo ainda, mas é pra esse ano. Então, e mais notícias aí foram vazadas aí pela IGN aí sobre o jogo, como ele funciona. O pessoal falou aí que soltou com o personagem em águas, pulou em cima de navios, em peixes. Viu a água batendo em casco, então você pode saber que o jogo vai ser de muita exploração aí. E o Game Player tá aí na descrição do vídeo, beleza? Scene of the Deep é o novo game aí da Insonic Games. Conta com a história aí de Mery aí que construiu um submarino para buscar seu pai desaparecido. Após um sonho em qual era, ouviu preso debaixo da água aí, o game se passa em cenários com submarino e terá um mundo não-linear. Last 4 Dead 2 aparece aí na retrocompatibilidade. Então, mais um jogo aí que vaza aí a sua imagem como retrocompatível para o Xbox One. E hoje já é fevereiro e estamos aí a Live Gold a partir de amanhã. E teremos aí Hard of Fat Sticks para o Xbox One e 360, Cycred e Gears of War 2. Então, fica ligado, esses são os jogos para a Live Gold de fevereiro. A EA confirma que Titanfall sairá em 2017. A produtora falou que já estão trabalhando em Titanfall 2 e sairá em 2017. Alguma coisa a gente pode esperar para a E3 aí, cara. Não é nada confirmado, mas eu acho que vem alguma coisa aí para a E3 desse ano. E eles também confirmam que Battlefield ainda vai sair esse ano novo, Battlefield, cara. E até o final do ano, eu acho que é aí para a época de dezembro aí, o Natal aí, Battlefield novo está vindo aí. E o novo jogo aí, baseado aí na Ghostbuster aí, que é Os Caça-Fantasma, vai chegar aí ainda este ano, em 2016, cara. A produtora que está fazendo o filme aí, confirmou que também tem um jogo na nova temporada do filme Ghostbuster, que é Os Caça-Fantasma. Então, então pode esperar um jogo chegando aí, mas não tem nenhuma foto, nada do jogo ainda, cara. Warframe receberá uma nova atualização com correções de erros, bugs e novos itens. E um ambiente meio reformulado com melhores cores. Então fica ligado aí, Warframe está chegando uma atualização nova. A loja do Windows 10 aí pode ter vazado um novo jogo aí de Conker, chamado de Conker Fragments, tá? Na loja ela apareceu o nome aí, e como jogo para PC. Então fica ligado aí que pode estar surgindo alguma coisa sobre Conker. E como a E3 está chegando, cara, aos poucos ela vem chegando aí, muita notícia aí pode ser confirmada nela. Então fica ligado aí, viu? Iron aí fala sobre Skybolt, sobre seu atraso aí. Ele deu uma entrevista à IGN aí e falou por que foi atrasado Skybolt para 2017. Eles afirmaram, fizeram um acordo com a Microsoft aí para atrasar para 2017, porque esse ano a Microsoft vem com muito conteúdo de peso. Eles afirmaram que tem muitas surpresas para chegar aí e foram os grandes lançamentos que já foram divulgados para esse ano. O Conker e muitos outros aí que poderão ser anunciados. Então eles preferiram fazer o adiamento para 2017. E para quem ainda não testou o beta aí de The Vision, está na hora de você baixar urgentemente, porque foi prorrogado até o dia 2. É a última chance de você testar The Vision. E é isso aí, galera. As notícias vão ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de escrever no canal, gente. Compartilhe aí que você ajuda muito o canal a crescer mais e ter mais conteúdo. Aqui é o Correjão Dona Kelly. Tchau, fui!